Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS e hoje eu vou falar pra vocês aqui, sem spoilers, do Time Stories Revolution vou estar falando especificamente dessa caixa aqui que eu não joguei, que é o Project Handown certo? Então, tá curioso? Já jogou a primeira fase ali do Time Stories e tá curioso pra saber como que é essa daqui, então continua assistindo depois a vinheta Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bajé que entrega seu presente em qualquer lugar Bom, galera, obviamente não vou dar spoilers, porque esse é um jogo que não cabe spoilers Mas assim, eu queria comparar ele com o Time Stories, que a gente chama de... teve a fase branca, essa daqui é a fase azul, né? Então, o Time Stories antes ele tinha... você tinha que comprar uma caixa do jogo base essa caixa, ela vinha com um caso que você jogava mas pra você poder continuar jogando, você tinha que comprar novos casos, né? como se fosse expansões, que cada expansão era uma história, né? E o jogo base, ele tinha ali um tabuleiro, ele tinha algumas peças, alguns tokens, né? que você utilizava ali para poder jogar todas as missões, tá? Uma grande mudança nessa fase azul aqui é que agora você não tem mais este jogo base, né? Você apenas com essa caixa aqui, né? Você consegue jogar, tá? E você consegue, teoricamente, jogar qualquer caixa, né? Dessa fase azul aqui, de forma independente, né? Então, assim, o que mudou, né? Mudou a mecânica? Se você jogou os outros, mudou, tá? Então, assim, no Time Stories normal, você tinha ali uma contagem de tempo, certo? E você... cada ação que você ia fazendo e tal você ia tirando ali aquele tempo, né? Aqui, eles criaram uma mecânica um pouquinho diferente tem, inclusive, aqui uma descrição aqui do manual falando aqui do... como é que é o nome? Que é um nome meio esquisito é o Asrak, né? Que é como se fosse uma substância alguma coisa que eles encontraram que é representado por esses cristalzinhos azuis aqui, né? Que, basicamente, existe ali uma reserva os personagens têm ali uma quantidade aí, à medida que você vai fazendo ações você vai gastando aquilo e você tem mecanismos para recarregar essas pedrinhas, né? Só que você fazendo isso você pega uma pedrinha dessa e coloca numa carta, né? E meio que a pontuação final do jogo vai depender de quantas pedrinhas tem naquela carta. Então, quanto mais você conseguir otimizar, melhor. Assim, uma coisa que me frustrava um pouquinho no Time Stories anterior, ah, acabou, perdi porque acabou o tempo, né? Então, e eu achava também que não era muito balanceado, por exemplo, quando você jogava, por exemplo, só com dois personagens, eu que jogava solo, né? É, inclusive, o outro Time Stories, ele é colocado como de dois a quatro jogadores, mas eu meio que representava todos eles, né? Então, como eu achava que jogando com dois personagens, digamos assim, ficava mais difícil, eu tinha essa impressão, eu sempre jogava com quatro. Pra esse daqui, ele já coloca aqui na caixa, né? Cadê? Deixa eu achar aqui. Que é para um a quatro jogadores, tá certo? E ele já tem a regra para um jogador que joga como se fosse dois, e eu achei mais equilibrado ali jogar com dois jogadores, tá? É uma coisa que ele vem com as cartas, que era o que vinha nas expansões antes, ele vem com esse refurcinho aqui, e ele vem com alguns tokens, eu estou mostrando para vocês o verso, porque você não pode ver, eu vou até nem olhar muito, não, porque eu já joguei uma vez, mas eu não cheguei a revelar todos os tokens. Ele está assim porque eu botei de volta e ficou direitinho, tá? Se eu quiser jogar novamente o jogo, né? Mas você vai destacando e você não sabe o que tem do outro lado, né? Então, é meio que um recurso que vai se revelando ali, coisas que você vai pegando que vão se revelando ali ao longo da partida. Então, achei isso aqui interessante também. Assim, não achei que de forma nenhuma essa mecânica nova, ela prejudicou não ter o tabuleiro, não ter os componentes que tinham o outro jogo, prejudicou de qualquer forma a experiência. Ainda é o Time Stories, a mecânica básica, a sensação, a experiência de jogar o jogo é a mesma. Achei essa questão de usar os cristalzinhos que acabou até funcionando melhor do que o esquema anterior de marcação de tempo. Achei que isso foi um incremento. E uma coisa muito legal que eu achei é que os personagens... Assim, eu não sei se... Eu cheguei a jogar, se não me engano, umas cinco missões do outro. Acho que são oito no total, então eu não joguei tudo. Tinha algumas coisas que eram bem diferentes de uma para a outra, então pode ser que alguma das outras tivesse isso e eu não sabia. Mas uma coisa que eu achei bem legal nesse daqui é que os personagens, eles têm umas cartinhas que eles chamam de cartas de interação. Então, por exemplo, quando você vai conversar com alguém, né, durante ali a aventura e tudo mais, essa pessoa fala assim, ah, pega a carta de interação tal. E aí, dependendo do personagem que você tá ali pra conversar com aquela pessoa, ela vai te responder de formas diferentes, né. O que significa que jogando com um personagem diferente, você pode, às vezes, desbloquear alguma questão ou achar uma coisa que um outro personagem não acharia. Obviamente, nada que vai te bloquear na missão, porque você pode jogar sem alguns personagens, né. Eu, por exemplo, joguei com dois, né. Mas achei isso bem interessante, né. Achei isso bem legal. E cada personagem também tem meio que um objetivo pessoal, que se você conseguir fazer, você consegue tirar uma pedrinha azul ali daquela carta aqui de pontuação. Então, achei essa questão de ser específico de personagem, ter essa questão mais específica do personagem, eu achei bem legal. Faz os personagens terem muito mais personalidade, né. Ah, pô, meu personagem acho que conhece aquela pessoa, meu personagem tem tal papel, acho que é melhor ele ir conversar lá com aquela pessoa do que aquela outra, né. Então, faz mais diferença, né. Os personagens, por ser um jogo com história, né, eu acho que a personalidade ali do personagem, não só as habilidades ali, acaba fazendo diferença ali na história. Achei isso muito legal. E eu não tinha visto isso em outras missões ali do Time Stories. Bom, sobre a aventura em si, não vou dar muito spoiler, mas eu achei bem legal, bem interessante, né. Tem um puzzle, assim, que você tem que resolver pra conseguir fechar bem a missão, que eu achei bem bacana. É aquela coisa, assim, que quando você descobre, você acha que eu já sei, já sei, né. Mas que também não é aquela coisa, assim, é difícil o suficiente pra você ficar feliz de ter resolvido, mas não é difícil o suficiente pra você falar assim, nossa, que negócio impossível, que absurdo, nunca ia pensar nisso, né. Então, eu achei bem legal, achei na medida certa, né, me diverti bastante, é uma história bem imersiva aí. Esse aqui é o primeiro, né, é a primeira aventura aí dessa fase azul, e quero jogar aí as outras pra ver. Essa fase azul, ela vem com uma coisa interessante que eu não tenho, não experimentei, mas é esse, é uma caixa que chama de, tem até aqui mencionando, né, que ele chama de Time Stories Revolution Experience, que meio que, ali na fase branca ali, do anterior, que tinha o jogo base e tal, ele tinha meio que uma história de fundo que ia acontecer, não era obrigatório você seguir entre as missões, mas eu vi, eu também não joguei todas, então parece que você tinha que jogar numa ordem certa e tudo mais, e isso não era, às vezes, tão claro, então não foi tão bacana. Agora eles estão lançando essa caixa de, que é o Time Stories Experience, ela é meio que uma, ela não é uma missão, mas ela incrementa a experiência, né, meio que entre missões, né, do seu Time Stories, onde você vai ter ali uma representação do seu agente, né, ele vai ter uma árvore de habilidade e tudo mais, não sei exatamente como funciona, mas parece que essa caixa, ela desenvolve melhor essa história de fundo que vai acontecer entre, né, as aventuras ali, meio que dentro da agência e tudo mais. Achei essa ideia bem legal, né, e aí fica aí a dica pra quem gostou, né, de ter essa continuidade aí no primeiro, né, aqui eu acho que eles fizeram, aprenderam, né, com a experiência do primeiro, fizeram uma coisa bem mais bacana e imersiva. Bom, esse aí foi a minha opinião sobre o projeto Handel, né, do Time Stories Experience, também deve chegar aí no Brasil logo, logo. Tá certo? Então, um abração a todos, até mais e até o próximo vídeo.